Opa! E aí pessoal, beleza? Godali aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E agora que acabou o terceiro aniversário, eu vou fazer esse vídeo aqui pra atualizar vocês, pra vocês ficarem ligados no caso, em quais próximas comemorações é interessante você salvar os seus diamantes, porque tem algumas datas que a gente já sabe quando vai ter um festival e tem outras datas que não dá pra prever. É aleatório, vai depender da Netmarble. Mas a maioria das datas a gente sempre tem uma noção do que vai vir ali, tipo, ah, nessa semana provavelmente deve ter festival, ah, nessa outra provavelmente deve ter festival, porque é os aniversários, né? Os aniversários meio que já são datas pré-definidas ali durante o ano. Os aniversários, os Half-N, que daí é as metade de aniversário, que é o 2.5, 3.5, 4.5, enfim, vocês entenderam o que é um meio aniversário, né? Então essas coisas a gente consegue ter uma noção, tem ali o final de ano também, que a gente sempre sabe que vai ter dois banners um atrás do outro, praticamente. Tem uns que a gente já não sabe prever quando vai acontecer, como por exemplo, collabs, marca de downloads, isso é extremamente improvável de dizer quando vai acontecer. Mas nesse vídeo aqui é só pra vocês terem uma noção de quando vai acontecer os festivais, de quando vai acontecer os eventos sazonais. E talvez nessas datas tenha algo que te interesse e já fica ligado e salve diamantes pra essa data, caso tenha algum personagem específico que esteja naquela comemoração. Eu vou citar alguns exemplos aqui durante o vídeo, tá? Então vamos começar aqui abrindo o calendário e se puder deixar o like e se inscrever eu agradeço bastante. E também se comprar qualquer coisa na Amazon, utilize os links da descrição que você me ajuda demais, tá? Então vamos lá. Eu vou usar o calendário do Japão pra ficar mais fácil, tá? Senão eu vou ficar falando Japão global toda hora e vai prolongar muito o vídeo. Mas por exemplo, só um exemplo aqui aleatório. Digamos que vai cair um banner aqui no dia 16. Quando isso vai chegar no global? Daqui a duas semanas. Ou seja, dia 28. Exatamente, dia 28. Então tudo que eu falar aqui vai ser referente ao Japão. Então é só você adicionar duas semanas que chegar no global. Por exemplo, digamos que chega um festival no dia 14 aqui de julho. Consequentemente, dia 26 vai chegar aqui no global, tá? O que chegou aqui no dia 14 no Japão. Uma semana, duas semanas, terça-feira update no global. Consequentemente, o festival que veio aqui no dia 14. Isso hipoteticamente, tá? Só pra vocês entenderem aqui que tudo que acontece no JP das duas semanas chega no global também. Bem, aqui em junho, em teoria é pra ter mais nada. Porém, dia 26... É dia 26? Não, dia 24 completa um ano de Ragnarok. E como vocês já sabem, a Netmarble pode muito bem botar um festival só por conta disso. Eu acho improvável, porém também não duvido nada, tá? Não duvido nada que a Netmarble vai bolar alguma coisa aqui pro dia 23, tá? No caso, o próximo banner cheio é pra acontecer aqui no dia 23. Então, se eles forem comemorar alguma coisa de um ano do Ragnarok, é pra ser comemorado aqui no dia 23. Se vai ser festival, se vai ser alguma coisa sazonal, eu não faço a mínima ideia. Mas talvez aconteça alguma coisa no dia 23 aqui, porque o Ragnarok vai estar completando um ano de existência. Como vocês podem ver aqui, o Sigur de Atonar, que iniciaram o Ragnarok, e junto com o Lost Vene Meliodas, chegaram no dia 24 de junho. Então, vai estar fechando um ano aqui nesta semanita. Então, talvez, pode ter alguma coisa grandiosa ou pode ter um extremo nada. Não sabemos, né? Não fazemos a mínima ideia. Eu vou deixar marcado aqui, com um verdinho, só pra indicar que pode ter algo aqui. Não é nada confirmado, pode ser um festival, pode ser só um banner normal. Mas imagino eu que deve ser algum Ragnarok aqui, pra comemorar um ano de Ragnarok. Acho que todo mundo concorda e que faz sentido, né? Botei um Sigurdzinho aqui, só pra ficar mais bonitinho aqui. Só pra ver, der pra identificar melhor aqui. Então, se vai chegar aqui no JP, esse negócio de Ragnarok, no Global deve chegar no dia 5. Então, é isso, tá? Só pra vocês pegarem bem direitinho aqui. Dá duas semanas e chega no Global. Ou seja, dia 5. Em julho, é pra voltar aqui a comemoração de Praia. O evento sazonal de Praia. Ou seja, vai voltar a Roxy. Vai voltar a Merlin de Praia. Ó, aí pode ser uma grande oportunidade de pegar a Merlin de Praia aqui. Que eu sei que muita gente gosta da Merlin de Praia. Até porque ela é uma das melhores personagens do PVP atualmente. Vai voltar a Elihauk também, se for do seu desejo. Quem mais que vai voltar aí que é de Praia? Que eu não tô me recordando neste exato momento. Talvez volte as skins do Scanor The One, do Melhor dos Last Vane, do Ban Purgatório. Talvez volte aqui as skins dele. Ou talvez não. Igual foi com a skin de Natal do The One. Então, aqui em julho, provavelmente vai seguir igual o ano passado. A gente deve ter duas semanas seguidas com personagens de Praia. No caso, provavelmente um desastre igual o Ragnarok. Eu apostaria um desastre. Porque, sim, normalmente eles sempre metem um desastre aqui. E tá faltando Camilas ainda no jogo. Então, eu apostaria numa nova Camila, quem sabe. Ou, de repente, um novo Shin aqui de Praia. E na próxima semana, provavelmente um novo Pecado de Praia. Ele já... Provavelmente Diane, tá? Eu apostaria Diane aqui porque eles gostam de vender waifus. Vocês sabem que a Netmarble ama vender waifus por motivos óbvios. Então, sinceramente, eu apostaria numa nova Diane aqui de Praia, tá? E aqui, talvez uma Ragnarok ou desastre. Vamos ver. Se eles gostarem da Camila, eles botam uma nova Camila que tá merecendo. Mas, de repente, uma Ragnarok também não vejo que seja impossível. Eles botarem outro Ragnarok aqui. Só pra vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. Como vocês podem ver, veio a Roxy numa semana. E na próxima semana já veio logo de cara outra... Outro personagem de Praia que foi aqui. A Merlin de Praia junto com a Ragnarok. Então, imaginou que vai seguir a mesma coisa aqui neste exato ano. Duas semanas com banners seguidos um do outro. E aqui, final de julho, provavelmente a gente deve ter o festival referente ao meio aniversário do Global. Quem vai ser aqui, não faço a mínima ideia. Pode ser o Chandler, pode ser, sei lá, o Cusack, pode ser o novo Zeldris. Pode ser, de repente, sei lá... Uma Merlin nova. Qual foi um Scanor novo, sei lá. Pode ser... Eles estão fazendo novos pecados festivais, né? Então, é bem possível que seja, sei lá, uma nova Merlin, um novo Scanor. Ou quem sabe, quem mais que ainda não teve uma segunda versão. Err... Golter? Acho meio cedo pra Golter ainda. Enfim. Eu apostaria em algum pecado aqui ou algum dos demônios ali. Provavelmente essa seria a minha aposta. E eu acho que deve ser Chandler, né? Deve ser Chandler aqui ou Merlin. Apostaria eu. Vou apostar no Chandler. Até porque faz bastante tempo que eu não vejo um Holy War Festival, né? Então, acho que seria da hora se eu fosse o Chandler aqui. Se não for ele, deve ser outra waifu. Provavelmente, sei lá, Merlin? Ou... Não sei. Enfim. Acho que fica assim por julho daí. Igual ano passado. Daí... Agosto. Agosto, acho que não tem nada demais em agosto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Em agosto do ano passado, a gente teve... O Cusack de festival, né? Que ele também foi comemorando o meu aniversário do Global. Olha! Olha! E em teoria, não é pra acontecer o mesmo erro do ano passado. Porém, se depender da Netmarble, eu não duvido absolutamente nada. Que eles botem outro festival ali duas semanas depois. Ah, Godelio, mas eles falaram no DevNotes que eles não iam fazer mais isso. Pois é, mas é Netmarble, né? Eu não duvido, espero que não. Mas vai que tem outro festival aí... Vai que tem outro festival em agosto, tá ligado? Sei lá. Eu espero que não, mas... Vamos ficar alerta, né? Enfim. Em agosto, em teoria, é pra ter nada, né? Talvez um novo festival. Não sei. Se o festival aqui do Chandler... Se não acontecer esse festival aqui final de julho, talvez aconteça no início de agosto daí. Se não acontecer final de julho. Deve acontecer, tipo, já aqui na primeira... Segunda semana de agosto. Mas, em teoria, agosto não é pra ter nada. Então, quem sabe eles podem aproveitar que não vai ter nada em agosto e botar, de repente... Algum personagem de Ragnarok. Ou botar outro desastre, desastre despertado. Enfim, eu... Acho que ficaria nessa, sabe? Aqueles banners mais fillers, mais esquipáveis. Enfim, botei aqui o Shin e a Brunilda só pra representar que deve ser filler aqui, tá? Imaginou que deve ser aqueles banners feverers. De repente, um novo personagem... De ticket. De repente, pode ser um cavaleiro sagrado novo. Que nem eles botaram ali o Giltander, o Gryamore e o Hauser. Quem sabe eles botam uma guila nova, um... Algum personagem mais filler, assim. Enfim, agosto não é pra ter nada. Deve estar decorrendo aqui o festival ainda. Tipo, deve estar tendo festival aqui ainda, né? Então, em teoria, não é pra ter nada em agosto. Imagino eu. Em setembro, é pra rolar nada, né? Porém, cara, tem a marca de downloads que tá quase completando um ano que a gente não tem marca de downloads. E eu ainda continuo dizendo que eu acho muito difícil o jogo não ter batido 50 milhões de downloads. Cara, a última marca de downloads foi lá no Hijack Goulter. O que veio depois do Hijack Goulter? A gente teve um elemento novo no jogo que foi ultra mega hype. Teve ali o Melhor das Dark, que foi um dos maiores hypes do jogo, assim, disparado. Teve o King, que também foi bem hypado e começou a movimentar o jogo. Daí veio o Melhor das Hippos mais ainda. Teve a Jenny Festival, que também foi uma boa entrada pra iniciantes. Teve collab com Slime, que também foi outro grande chamariz pra atrair novos jogadores e pro pessoal voltar a jogar o jogo. Teve a Elizabeth, que atraiu outros jogadores aí também, né? E também teve ali o banner dela, que atraiu bastante gente. Uau, quantos festivais! Então, cara, assim, eu acredito que deve ter marca de downloads aqui em setembro, imagino eu. Por mais que seja um pouquinho colado com essa com essa marca de festival aqui, eu acredito que vai ter 50 milhões de downloads, porque faz bastante tempo, cara. Faz quase nove meses que a gente não tem marca de downloads. Só olhar aqui, ó. Aqui, ó. Quando o Goulter teve... Foi marca de downloads, né? De 40 milhões de downloads. Foi quase nove meses atrás. Vai fechar nove meses dia 23. Então, cara, realmente... E eu acredito que deve ter marca de downloads aqui em setembro. Ao menos o Grand Cross é bem famosinho, cara. Eu acho bem difícil ele não ter batido ainda 50 milhões de downloads. Então, é isso. Eu apostaria aqui marca de downloads ou, de repente, collab. Se for pra apostar, eu apostaria marca de downloads mesmo. Mas também exige possibilidade de ter uma collab aqui, de repente. Até porque agosto vai ser um mês imagino eu que bem parado, né? E setembro também seria bem parado. Então, por isso que eu acho que abriu bastante brecha de botar outro festival aqui ou, de repente, outra collab. Se bem que o collab até agora a gente não tem nenhum tipo de indício pra collab nova. Normalmente, sempre vaza antes, né? Outubro é bem óbvio que deve ter aqui. Deve ter o Halloween. E o Halloween segue o padrão das outras comemorações sazonais, tipo a de praia. Deve ser duas semanas seguidas, né? Então, aqui em outubro já começa com duas semanas seguidas de banner de Halloween. Provavelmente a primeira semana deve ser algum aleatório, porque ano passado a gente teve a matrona. Então, eu pensei, já que a Nightmarble adora socar waifu nos banners, pensei, qual waifu que eu posso botar aqui? Daí eu pensei, ah, por que não uma Megelda de Halloween? Com certeza iria vender, né? Já que a gente teve agora uma Brunilda de casamento, então por que não uma Megelda de Halloween? Então, chutei aqui, Megelda de Halloween. E aqui na segunda semana, imagino eu que seja algum pecado. e a gente já tem Diane de Halloween, a gente já... Aliás, a gente não tem Merlin de Halloween, né? É, então na real eu vou trocar pelo... Eu vou trocar, botar a Merlin aqui. Deu, botei a Merlin aqui porque ela é a única menina que não tem um... um... uma... aqui de Halloween. Tipo, tem quem? Tem a Diane? Ah, é, não tem a Elizabeth, pode ser a Elizabeth também. Eu tô apostando aqui nas waifus porque a Nightmarble gosta de botar o waifu nos banners. Vocês sabem muito bem disso. Só vem ano passado, por exemplo, ali no de... no de verão, a gente teve três garotas. No de Halloween foi quem? Quem foi aliás de Halloween? Foi a Diane e a Matrona. Então, tipo, meio que a tendência é ser outras meninas aqui também, né? Então eu aposto na Merlin por ser um dos pecados que ainda não tem uma versão de Halloween. Ou pode ser também uma Elizabeth aqui. E aqui eu aposto que seja uma... feminina de... uma mulher, né? No caso, de, sei lá, Ragnarok ou Desastre. Eu aposto aqui na Miguelda porque ela meio que representa essa Ragnarok, né? Ao menos eu acho que ela é a mais carismática de todos os Ragnarok no geral. E se a gente seguir no ano passado, é pra ter aqui collab final de outubro. Que ano passado a gente teve a collab do Kofi no final de outubro. E se não me engano, acho que no global também foi assim no outubro, né? Eu não me lembro agora exatamente, mas acho que no global a gente já teve uma collab no final de outubro também. Ah, é, inclusive final de setembro a gente teve collab de 2020. Que foi também a collab do Kofi. Então, se, por exemplo, se vir festival aqui em setembro, provavelmente eles devem botar a collab aqui final de outubro, tá? É, provavelmente vai ser assim porque foi assim nos anos passados. Finalzinho de setembro de 2020, a gente teve a collab do Kofi, a primeira collab do Kofi. E final de... E 2021, a gente teve a collab do Kofi aqui no final de outubro. Então, imagino que se tiver marca de downloads aqui, provavelmente a gente só vai ter... A gente só vai ter, no caso, collab aqui no final. Então, eu aposto que deve ser collab aqui, nesse final aqui de outubro. Então, botei aqui o Kyo, só pra representar que deve ter collab. Não sei se vai ser a collab do Kofi, né? Eu acredito que sim, porque é mais fácil da Netmarble ficar voltando toda hora. e também não... Eu acho que seria muito da hora se eles voltassem com a collab e bufassem os personagens antigos. Eu acho que seria muito da hora. Principalmente porque tem uns personagens bem bacanas ali, pô. Tem o Rogal que é da hora, tem o Kyo que é da hora. A Atena, a Mai, tipo, tem personagem muito bacana ali naquela collab. Eu acho que seria da hora se voltassem assim e bufassem os personagens antigos. Inclusive, só arrumando aqui, eu acho que se for e ter marca de downloads deve ser aqui no início do mês, não no finalzinho. Então, aqui deve ser outro filler. Outubro segue normalmente e aqui em novembro a gente deve ter outro personagem aleatório, Ragnarok, desastre ou de repente algum cavaleiro sagrado ou algo referente à história que não seja tão grandioso assim. Por isso que eu vou ter a Guila só pra representar. E aqui, final de novembro, é quase certeza que a gente deve ter aqui o festival de meio aniversário do Japão. É do Japão? É do Japão, né? É do Japão. Exatamente, do Japão. Então, vamos ter um festival aqui, dia 24 de novembro, bem provavelmente. Não sei dizer quem que vai ser, né? Quem que vai ser. Sei lá, eu botei a Merlin aqui porque eu acho que ela foi bem significativa ali pra guerra entre o Chandler. Então, acho que meio que faria sentido, né? Ou também pode ser a Merlin aqui na marca de downloads. Pois é, normalmente marca de downloads é... Pois é, marca de downloads normalmente é pecado, né? Então, eu vou arrastar a Merlin pra cá. É, eu vou arrastar a Merlin pra cá. Faz mais sentido. Daí, ficaria o Holy Art Festival aqui. Aqui ficaria marca de downloads com a Merlin. E aqui, quem que eu poderia botar? Hum... Cara, eu botei Scanor aqui. Eu acho que Scanor é um dos que mais merecem ter outra versão de festival, até porque, convenhamos, ele é provavelmente o maior hype de todo o anime do Nanatsu, ao menos, assim, eu não sou o maior fã de Nanatsu, mas o que eu mais vejo aí é o pessoal comentando sobre o Scanor. Tipo, ah, inclusive é sempre aquela postagem, ai, o Scanor não merece Nanatsu no Taizai, ui, 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 não sei o que. É sempre assim, ah, o Golter e o Scanor nunca merecem ou não merecem o Nanatsu no Taizai. Porque, o que que eles fazem com isso? Eles rebaixam a obra Nanatsu no Taizai e dizem que o Golter e o Scanor são melhores que a obra no geral, sabe? É, querendo ou não, tipo, isso, sabe? O que eu vejo, assim, do público no geral. E outra coisa também, cara, o Scanor só tem três versões. A Lilia, que não é um personagem canônico, tem quatro versões, enquanto o Scanor, que é um dos protagonistas, só tem três versões, cara. Então, sei lá, eu acho que é mais do que justo botar aqui o Scanor com uma nova versão de festival. Pô, eu acho que é justo, né? Vamos ver aqui os pecados? Vamos ver os pecados? Cadê aqui o bagulho? Aqui, cadê os pecados? Aqui os pecados. Tem uma cacetada de Meliodas, tem uma cacetada de Dianne, tem versões bacanas aqui do Ban, tem bastante King também, tem bastante Golter também, tem bastante Merlin também, aliás, não tá no bagulho dos pecados, cadê o bagulho dos pecados aqui? Aqui, aqui, exatamente, tem uma cacetada de Dianne, uma cacetada de Meliodas, Ban, King, Golter, Merlin, tem três Scanores, então, sei lá, eu acho justo, né? Tem mais uma versão do Scanor assim, quase quatro anos de jogo e nada de versão nova do Scanor. Então, é isso, botei aqui o Scanor, poderia ser muito bem o Scanor versus os Eldrits, né? O Scanor da versão dos Eldrits aqui. Daí, em dezembro, final de ano, provavelmente a gente deve ter aqui, vai ser igual ao ano passado, provavelmente, que a gente deve ter dois banners seguidos um do outro, um deles deve ser, por exemplo, um Ragnarok, ou Desastre de Natal, igual foi ano passado com a Lilia. Daí, aqui no dia 15, a gente provavelmente deve ter a Liz Azul, ou outro personagem também, representando o Natal. Então, aqui, dois personagens de Natal. E dia 29, a gente deve ter o festival de final de ano, igual foi ano passado com o Meliodas Darik. E vocês já sabem o que eu vou botar aqui. Sim, ele mesmo, o Irrelevante Mael. O Irrelevante Mael, então, eu aposto que ele deve vir aqui. É a minha última aposta sobre o Mael, eu já tinha falado ano passado, e que o meu palpite era para o aniversário do JP, ou para a final de ano. Então, ou ele vem aqui, ou ele nunca mais aparece no jogo, esse Irrelevante aqui. Agudeli, se não for o Mael, quem que você acha que pode ser? Cara, eu apostaria, deixa eu pensar agora. Nero Basta, acho que é uma boa opção. Ela tem bastante cara, que vai vender bastante lá no Japão. Brincadeiras à parte. Cara, eu não ficaria triste, se viesse outro Meliodas, ou outro Ban aqui do Purgatório, até porque meio que faria sentido ao decorrer da história, né? O Meliodas é o protagonista, ele sempre vai vender de qualquer maneira, e ele também seria um hype absurdo, porque o Meliodas é o protagonista do anime. Ban também é legal, eu não veria que seria ruim ele voltar, até porque faz... Agora faz um ano que a gente não tem um Ban novo no jogo. Na real, não, veio o Ban Ragnarok, é verdade. Mas acho que seria legal, tipo, um Ban Purgatório 2.0, de repente um Ban... com o Chaco já dele, né? Até porque... Ah, mas é muito à frente da história, Godelly. Sim, mas o Ban Purgatório também é muito à frente da história e já tá no jogo. Então, sei lá, um Ban Purgatório com o... Depois do Purgatório, no caso, com a arma sagrada dele, acho que também seria legal. Enfim, mas sinceramente eu apostaria no Mael. Sim, sei lá, eu apostaria no Mael porque... Porque assim, eu acho que faria até sentido, né? Por exemplo, Scanor aqui e Mael aqui. Pô, imagina ali o... Cara, você já tem o marketing perfeito, você bota ali... Ah, Scanor apareceu ali no meio aniversário do Japão e agora no final de ano a gente tem o... 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 O cara que tem originalmente o poder do Scanor e que é o Mael. Sei lá, eu acho que já dá uma mega jogada de marketing aqui, hein? Netmarble, pega essa dica aí. Enfim, então é isso aqui das próximas comemorações que... Obviamente é pura suposição minha, né? Não sei como é que vai ser, pode ser totalmente mudado aqui. Mas enfim, acredito que a maioria delas devem se concretizar. Tipo, aqui eu acho que deve seguir bem certinho a data, no máximo, talvez o... Elisadinho pra uma semana depois... Duas semanas depois, talvez, se não vier aqui no final desse mês. Aqui só deve ter filler, talvez uma collab aqui no meio, se bem que não, por causa que deve ter o festival aqui rolando. Aqui deve rolar marca de downloads, quem sabe? Ou quem sabe não, sei lá. Aqui é Halloween. Aqui é o festival de... de meio aniversário do JP, isso aqui é meio que já concretizado. E aqui, meio que não deve mudar muita coisa, né? Tipo, deve ter dois personagens de Natal e o personagem de final de ano. Talvez aqui o Mael seja outro personagem de Light. Ou quem sabe, pode até ser o... Coisa Descontrolada, né? O... Mael... Quatro Mandamentos. Pode ser o carinha lá... Aqui, ó. Da toquinha. Deixa eu pegar um print legal aqui, pra botar aqui, ó. Pode ser esse carinha aqui também. Eu acho ele meio... Meio sensual, né? Porque, tipo, ele só é loucão, assim, né? Ele não tem, tipo, sei lá... Ele não fala. Se bem que o Mael também é meio sensual, né? Convenhamos. O personagem, sim, é meio sensual. O que faz ele ser hype é os poderes dele, entendeu? Entendeu? É isso que faz o pessoal gostar do Mael. Os poderes do Mael não é o Mael. E esse carinha aqui, tipo, também, tipo, a única coisa que ele tem aqui é que ele é loucão, velho. Ele tem o poder dos deuses e dos demônios. E ele tem poderes bacanas, tá ligado? E isso que é o hype desse personagem aqui também. Mesma coisa do Mael. Mael, tipo, dane-se o personagem. O legal é os poderes dele. Então é isso. Eu ficaria entre essas apostas que eu acabei de citar aqui. Digam aí quem vocês acham que vai ser. E digam aí quem vocês acham que vai ser os festivais, né? Tipo, você acha que vai ser o Chandler mesmo aqui? Você acha que vai ser a Merlin aqui na marca de downloads? Você acha que pode ser o Scannor, o final de ano aqui? E Mael aqui? Diga aí o que vocês acham. E no geral é isso. Deixa o like, se inscreve e valeu. Fui!